Gente, olha só, além de tudo, pra quem não sabe, meu pai é floriculteiro, olha o carinho que ele trata a... Floriculteiro? Ah, o que que tem? Você não sabe o que é floriculteiro agora? Você vai ver que floriculteiro é quem cuida de flor, né? Ah, mas tu tá sendo legal, é como então? Floricultor, tá fazendo mal a tua planta essa imbecilidade. Floricultor? Floricultor? É, floricultor.